Vou dar um abração pro meu parceiro Dedé, meu parceiro Rodolfo, a galera do Parque São José, lá em Macaíba Eu uso o Vili Rossi, meu parceiro Lucas de Chico Velho, tamo junto, meu irmão Salaria Alves, vai Feira de Santana, tamo junto Vai, vai, cento de milionário Me disseram que você agora tem um novo relacionamento Caso lance um rolo, não sei Não sei, sem entrar em detalhes Eu nem procurei saber Quem estava com você Tô aqui e pedido que eu vou lhe fazer Segura a onda um pouco Deixa ao menos eu me resolver Não posta foto ainda não Deixa eu pelo menos encontrar alguém Pra quando você postar Eu ter que tirar outra foto e postar também Não posta foto ainda não Deixa eu pelo menos encontrar alguém Pra quando você postar Eu ter que tirar outra foto e postar também Votos trocadas é o que nos convém Me disseram que você agora tem um novo relacionamento Caso lance um rolo, não sei Não sei, não sei, sem entrar em detalhes Eu nem procurei saber Quem estava com você Quem estava com você Tô aqui e pedido que eu vou lhe fazer Segura a onda um pouco Deixa eu pelo menos eu me resolver Não posta foto ainda não Deixa eu pelo menos encontrar alguém Pra quando você postar Eu ter que tirar outra foto e postar também Não posta foto ainda não Não posta foto ainda não Deixa eu pelo menos encontrar alguém Pra quando você postar Eu ter que tirar outra foto e postar também Votos trocadas é o que nos convém É o nome da Vilagem, Pizzaria Meu parceiro é Bruno Bora, antona locações Para o dia Isso é tudo, menina Vai descendo, vai trabalhando Eu canto em nome da ultra promoções de natal Bora, junho de fofão Vai descendo, vai trabalhando Vai trabalho, menino, vai descendo Vai trabalhando que eu vou descendo, junho de fofão